Sabe aqueles dias que você só quer que termine rápido? É, hoje é um desses. Foi só a encheção de saco. E, tipo, vontade zero de fazer nada. Nem tava com vontade de ir pra academia. Então, eu tava até meio sem saco de ir pra cá, mas agora eu me sinto bem. Isso é que é o legal da academia. É só você contra você mesmo. Gente, você não precisa se preocupar com nada. Só tem que se concentrar e tirar o resto da sua cabeça. A intensidade vai ser alta. Hoje é o dia pesado. Então, vamos lá. Tava meio chateadinho com as coisas chatas que aconteceram o dia todo, mas agora eu tô animado. Dia pesado, vamos lá. Tava meio chateadinho com as coisas chatas que acontecem 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí